Hoje eu liguei pra ela, ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito, eu peguei pesado Disse coisa que não devia dizer, já estou preocupado Será que ela não vai voltar, eu não estou preparado Se o nosso amor acabar, Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu não quero imaginar, se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega a me dar arrepio Acalou frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Outra bebida não vai me consolar Hoje eu liguei pra ela, ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito, eu peguei pesado Disse coisa que não devia dizer, já estou preocupado Será que ela não vai voltar, eu não estou preparado Se o nosso amor acabar, Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu não quero imaginar, se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega a me dar arrepio Acalou frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Outra bebida não vai me consolar Deus me livre, se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu não quero imaginar, se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega a me dar arrepio Acalou frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Outra bebida não vai me consolar Toma da Saga Toma da Saga É o touro na batida Alô João Alô Daís Sucessor Por vaidade eu te troquei Por uma mulher da vida O nosso lar eu abandonei Pra viver uma paixão bandida O corpo que eu te dei Pra outra que de mão beijada O seu amor pra mim foi sincero Da outra foi uma cilada Um corpo jovem com muita beleza Com um olhar cheio de sedução Feito uma flecha perdido no tempo Cravou em meu coração Velhos amigos me deram conselho Um abandono fica a cicatriz Hoje me vejo escravos da noite Uma filhinha me fez infeliz Estou de volta Vem abrir a porta Se é que não tem Outra em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua Chora minhas mágoas Na mesa de um bar Estou de volta Vem abrir a porta Se é que não tem Outra em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua Chora minhas mágoas Na mesa de um bar Por vaidade eu te troquei Por uma mulher da vida O nosso lar eu abandonei Pra viver uma paixão bandida Conforto que eu te neguei Pra outra de de mão beijada O seu amor por mim foi sincero Da outra foi uma cilada Um corpo jovem com muita beleza Um olhar cheio de sedução Feito uma flecha perdido no tempo Travou em meu coração Velhos amigos me deram forcer Um abandono fica a cicatriz Hoje me vejo escravos das noites Uma filhinha Uma filhinha me fez infeliz Estou de volta Vem abrir a porta Se é que não tem Outra em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua Chora minhas mágoas Na mesa de um bar Estou de volta Vem abrir a porta Então se é que não tem Outra em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua Chora minhas mágoas Na mesa de um bar Estou de volta Vem abrir a porta Se é que não tem Outra em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua Chora minhas mágoas Na mesa de um bar Estou de volta Vem abrir a porta Se é que não tem Outra em meu lugar Mas se tiver eu volto pra rua Chora minhas mágoas Na mesa de um bar Música 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 Meu bem, se eu fosse Você me segurava mais Em seus braços Não me deixava sair sozinho Qual a de incendio Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso Eu tenho e sinto Eu posso voar Não vou dar nunca O passarinho O passarinho Quando acusuma Viver longe da sua Gaiola E que saiba do dia voando Ele acham Quando o som me vai embora Meu bem, não deixe o seu passarinho Livremente Sozinho Porque Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder É o todo A madeira Alô 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 No espaço Posso encontrar Alguém Lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso Eu tenho e sinto Eu posso voar Não vou dar nunca Mas O passarinho Quando acusuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando, erguia chapando O sol me vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso morrar E nunca mais voltar, você vai me perder Qualquer hora eu posso morrar E nunca mais voltar, você vai me perder Arroz, júri, outro padrão O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando, erguia chapando O sol me vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso morrar E nunca mais voltar, você vai me perder Qualquer hora eu posso morrar E nunca mais voltar, você vai me perder Viver longe da sua gaiola Viver longe da sua gaiola Oi, tudo bem? Há quanto tempo não te via Resolvi te visitar Em seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta E logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonho? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós, pois estamos sós Hoje reparei no seu batom E que a sua roupa caiu bem E o seu perfume retornou O sorriso lindo que só você tem E que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Tem sonho Tem sonho Tem sonho Tem sonho Tem sonho E que você tem E que o coração Tem sonho Há quanto tempo não te vinha, resolvi te visitar No seu sonho, será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estar no jogo Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos só Estamos só Hoje me parei do seu batom E que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei Deve estar me estranhando Eu já te pedi uma vez Não posso te perder de novo Eu já te pedi uma vez Eu já te pedi uma vez Não posso te perder de novo Não posso te perder de novo Eu já te pedi uma vez Não posso te perder de novo 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 Eu já te pedi uma vez Achei a felicidade Achei a felicidade Deixe as águas solar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa uma vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Vou te perder do que eu Achei a felicidade Deixe as águas solar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Vou te perder do que eu Achei a felicidade Deixe as águas solar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Esperar uma saída Tô me escorado na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigência na saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou um viciado E bebo dobrado, ouvindo o modão A terceira música nem acabou Já tô ligando da gente fazendo amor Celula no mão, mas ele nós tá tocando Sem possibilização, nosso amor ser enganou Ser enganou Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Nada doce que ainda pode E o 10% aumenta E se é uma remédia Meu coração não aguenta E o 10% aumenta A terceira música nem acabou Já tô ligando da gente fazendo amor Celula no mão, mas ele nós tá tocando Sem possibilização, nosso amor ser enganou Ser enganou Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na ponte E o 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na ponte E o 10% aumenta Aí você me arrependa E o coração não aguenta E o 10% aumenta É isso aí Vamos dançar, vai cá! Você me iludiu, me seduziu e depois caiu fora E se era amor da sua vida, quem você adora E ou minha cabeça até falou em casamento E eu peito idiota, acreditei em todos os momentos Inocente, impaciente, foi aonde eu perdi Já entrei na contra mão, todas as cartas eu choguei Me iludi, me feri, nesse jogo eu perdi E agora estou sofrendo, de paixão quase morri Vai se arrepender, quando perceber que entrou em uma fria O cara que tua luz adicou batia Fazer contigo tudo o que tu fez comigo Então vai se lembrar, dos momentos tão felizes que nós vivemos Em meia madrugada vai ligar dizendo Que não aguenta mais, pois está sofrendo Você me iludiu, me seduziu e depois caiu fora E se quer amor da sua vida, quem você adora Virou minha cabeça até falou em casamento E eu peito idiota, acreditei em todos os momentos Inocente, impaciente, foi aonde eu errei Já entrei na contra mão, todas as cartas eu choguei Me iludi, me feri, nesse jogo eu perdi E agora estou sofrendo, de paixão quase morri Vai se arrepender, quando perceber que entrou em uma fria O cara que tua luz adicou batia Fazer contigo tudo o que tu fez comigo Então vai se lembrar, dos momentos tão felizes que nós vivemos Em meia madrugada vai ligar dizendo Que não aguenta mais, pois está sofrendo 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 Porque não aguenta mais, pois está sofrendo Quando a tarde caiu, olho na janela As pessoas passando Ficou esperando E dei na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais Carguei a porta desde que saiu Eu nunca mais percebi Meus olhos pra dormir Tudo que aconteceu Sem você nesse vazio Eu choro Eu choro Eu choro A noite chega nas a luz Seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso eu te espero Mais que dois anos Por toda minha vida Você é meu destino Dona, dona Do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo o meu instinto Olhos raso da água Com sede de amor Coração faminto Da mesma janela Que tive pra ti E que eu fiquei chorando Caindo de amor E qualquer fim de tarde Estarei te esperando É o todo É o todo A batida É o todo A noite chega nas a luz Seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso eu te espero Mais que dois anos Mais quinhentos anos Por toda minha vida Você é meu destino Dona, dona Dona, dona Dona do meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou viver Levando na raça Sigo o meu instinto Olhos raso da água Com sede de amor Com sede de amor Coração faminto Da mesma janela Que tive pra ti E que eu fiquei chorando Caindo de amor E qualquer fim de tarde Estarei te esperando E que eu fiquei chorando E que eu fiquei chorando